Música Olá pessoal, hoje nós vamos continuar desenvolvendo o nosso jogo da forca Porém, no último vídeo que eu fui gravar, aconteceu um problema e eu acabei implementando algumas coisas a mais Que eu vou comentar para vocês agora, já nesta versão implementada e vou falar o que vocês vão ter que fazer Para que o algoritmo de vocês, ou melhor, o programa de vocês, cheguem nesse estado Então, o que eu fiz já a mais do que existe no outro vídeo, pessoal, no vídeo anterior Se nós pensarmos aqui na tela, vocês vão ver que no vídeo anterior nós tínhamos apenas uma imagem Essa minha imagem aqui, ó, deixa eu ver aqui em propriedades Eu alterei o nome dela, então o Picture Box relacionado à imagem, né Eu chamei de PB Game Over, Picture Box Game Over E também adicionei uma outra Picture Box Uma Picture Box chamada PB Win Também mudei o painel onde a imagem estava Chamei de PNMSG Por quê? Porque conforme a ação, pessoal, eu vou exibir ou essa imagem Game Over ou a imagem UIN A forma de adicionar a imagem UIN é a mesma forma de adicionar a imagem Game Over exibida no vídeo anterior Então, aqui, pessoal, o que nós alteramos? No botão identificar, nós fizemos o quê? Vou fazer uma leve passada desde o início do método, né Então, aqui, ó, essa parte nós já havíamos feito Então, nós criamos o Try para pegar a entrada dos dados Depois, o For para localizar o carácter na nossa palavra Caso ele encontrasse, nós atualizávamos a nossa letra, né Naquela posição, se não, guardávamos o quê? O próprio valor contido em letra Então, todo esse processo foi feito utilizando a variável TXT Que depois foi armazenada na variável Tela, né Então, aqui, essa parte foi a parte que foi alterada, pessoal Então, primeira coisa Eu vou verificar aqui o estado da variável ENCONTROL Por quê? Para decrementar o nosso joguinho, as tentativas Elas só vão ser decrementadas caso ele não tenha encontrado o carácter na palavra Então, aqui, isso nós implementamos a mais, né E também, pessoal Um IF para verificar se o usuário ganhou o jogo ou não De que maneira? Eu peguei e executei o método indexOf do nosso textbox Então, olha lá Eu estou verificando se a propriedade text, textbox Existe nela Ou melhor, eu quero qual é o índice do carácter serquilha dentro da propriedade textbox Se esse método me retornar menos um, pessoal Significa que não existe serquilha Se não existe serquilha Significa que o nosso usuário completou a palavra Que ele estava tentando identificar Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer o painel do meu jogo Se tornar invisível Ele não vai jogar mais, já acabou o jogo O painel da mensagem se tornar visível E o picturebox se tornar visível Qual? O do in, pessoal Que é para exibir a imagem que ele ganhou E também Tornei invisível o picturebox do game over E tornei visível também o botão Aqui em comentário, pessoal Eu coloquei uma outra forma Para verificar se o usuário ganhou ou não Utilizando O vetor Por meio de um for Que segue o mesmo conceito Do for utilizado aqui em cima Então, vocês podem até colocar aí Tirar o comentário Comentar aqui Caso vocês queiram utilizar A segunda forma Que vocês estão vendo aí no vídeo de vocês E também aqui o nosso if Se a tentativa for menor ou igual a zero Então, se ela for menor ou igual a zero Nós vamos fazer a mesma coisa Que nós fizemos aqui Com o index off Só que nós vamos deixar visível quem? O game over ao invés do in Então, se eu olhar agora, pessoal Reparem Se eu der um start E ganhar o jogo Canal de vídeos na web Então, deve ser o nosso YouTube Olha lá Até agora eu não perdi nenhuma vez Maravilha E o win Então, mostrou o textinho Você venceu Caso eu queira recomeçar Botãozinho start E aqui Por coincidência Caiu o mesmo valor Game over também Start Então, maravilha Então, maravilha, pessoal Essa questão Funcionou Perfeitamente Está funcionando Tanto quando Eu ganho uma partida Quanto eu perco uma partida Tá ok? Só fazer mais um teste Está sempre caindo Canal de vídeo na web Vou fazer uma verificação aqui No nosso start Se é Mera coincidência Inicia jogo Então, aqui inicia jogo Mera coincidência, pessoal Porque o random aqui De 0 a 10 Palavra recebe parágrafo Na posição Pôs palavras Então, foi pura coincidência Ter caído o mesmo valor Então, pessoal Agora, o que eu vou fazer aqui? Se vocês repararam ou não Toda vez que nós vamos jogar Pode acontecer o que? Eu apertei o que? Várias vezes, ó Puxa vida Será que não seria interessante Eu guardar na tela? É Qual Caracter já foi inserido? Então, nós vamos fazer o que, pessoal? Eu vou pegar E vou Jogar esses campos aqui, ó Um pouco mais para baixo Para abrir espaço Para abrir espaço Vou aproveitar também Vou Diminuir um pouco a altura do start Pronto E agora Eu vou fazer a seguinte coisa, ó Eu vou pegar aqui Jogar esses campinhos aqui para baixo Olha lá Vou diminuir Vou diminuir Esse group box Vou diminuir Esse group box também Para fazer com que Nossa tela Fique um pouquinho mais É Ampla Então, aqui Deixa eu Jogar um pouco para cima Pronto Maravilha Maravilha Vou jogar os dois para baixo E vou fazer a mesma coisa Que no escrever Diminuir o botão aqui Jogá-lo para cima Porque Eu quero Habilitar um pouquinho aqui, ó Um espaço Para nós inserirmos Então, vou copiar esse Group box E vou colá-lo aqui Olha lá E vou escrever o textinho Aqui no Letras Digitadas Pronto E o nosso label Vou jogar aqui Vou diminuir O tamanho desse label Vou jogar aqui uma fonte 12 Para ficar menor E vou inserir Ou melhor Nem vou usar o label Pessoal Eu vou jogar aqui dentro Um text box Por que? Porque o text box Olha lá Caso o texto Ultrapasse o espaço permitido Ele vai ficar oculto Então aqui Vou jogar o text box Aqui, ó Pronto Pronto Vou diminuir um pouco mais Aqui a caixinha Vou jogar ela aqui Para baixo Olha lá Pronto Jogar esse aqui também Pronto 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 Olha lá E agora Sobrou um espaço Para letras digitadas E aqui Eu vou dar o nome Para esse text box Vou chamá-lo de TXT TXB D Letras Escrevi errado Então TXB D Letras Pronto Ou melhor D Letras Que é As letras digitadas E no identificar Pessoal O que nós vamos fazer Eu vou pegar Toda vez que o usuário Clicar Aqui Já logo de cara Aqui no início mesmo Eu vou fazer o que TXB D Letras Ponto Text Recebe O que ele já possuía Mais O TXB Letra O que ele acabou de digitar Por que isso? Para o usuário saber Qual foi o carácter digitado E também Eu vou fazer o que Pessoal No botão Start Olha lá No inicia jogo Né Então vamos lá no inicia jogo Eu vou Zerar Esse label Ou melhor Esse text box Colocando Um texto em branco Lá dentro Então quando Começar o nosso joguinho Agora Vamos ver Start Olha lá Super herói da Marvel Aqui depois Nós vamos ter que desabilitar Para o usuário não Poder clicar aqui dentro Ah Então a letrinha ali Já vai aparecendo No text box Uma coisa interessante Também Nós vamos fazer agora É o que Eu vou fazer a seguinte coisa Deixa eu encontrar aqui O nosso botão identificar Só para ficar um pouquinho mais bonito Se não Pessoal Olha lá Se não Eu vou escrever um texto Diferente Se já existir caracteres Aqui dentro Eu vou fazer com que Txb letra Receba o que ele tem Mais O carácter vírgula Mais o conteúdo Do outro Txb letra Vamos ver como vai ficar Start Aqui Olha lá Funcionou Como eu havia escrito aqui Ele acabou Olha ali Sobrepondo Então pronto Agora nós conseguimos Finalizar o nosso joguinho E ainda Além de tudo Eu consigo Visualizar quais foram As últimas letrinhas Inseridas Não estou verificando Se o usuário Digita A mesma letra Não era o foco Nosso foco era trabalhar Com o vetor Acabamos Vendo outros elementos Além do vetor Olha ali Configar cargo Do nosso usuário Se responsabilizar Por isso Então O que nós vamos fazer aqui Só para finalizarmos Eu vou Colocar o enable False Cadê o enable Para ele não poder Clicar aqui dentro E agora Eu vou arrastar Esse panel Aqui para cima Cuidado para não Colocar dentro Do outro panel Se não O que vai acontecer Ele vai Ser exibido Na tela Quando nós Mandarmos Mostrar esse Indivíduo aqui Então Coloquei ele por fora E aqui pessoal Vou jogar A minha imagem Em um tamanho maior Posicioná-la aqui No centro Mesma coisa Que o win Pronto E vou redimensionar O nosso formulário Para cá Vamos ver como é que ficou O nosso joguinho Cliquei em start Começou O joguinho Então olha ali Estou repetindo A mesma letra Puxa vida Game over Funcionou Grupo de estudo No facebook Esse é difícil O www A tem algum ponto Tem Opa Tem um D Tem Tem um F Um A Não sei Então facebook Facebook Ponto com O BR Olha lá O I O L O T O barra O G O U O P E o S E o IN Então O nosso jogo Pessoal Está funcionando Perfeitamente As palavras Secretas Estão sendo alteradas Constantemente Dica Site para aprender A criar jogos Então Funcionando Corretamente O nosso joguinho Da forma Espero que vocês Tenham gostado Pessoal Quem gostou Dê um like Comente E compartilhe Para que esse vídeo Chegue nas mãos De outras pessoas Tchau